Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio para mim estar aqui para poder fazer esses comentários em torno da Bíblia e em torno da mensagem do profeta. Hoje eu quero fazer alguns comentários sobre a mensagem Ao Nascer do Sol. Essa mensagem é muito importante para entender a hora em que nós estamos vivendo no que diz respeito ao poder que está vivificando a igreja em ordem para a hora do arrebatamento. Esse poder vivificador vem através do Espírito Santo. Veja, a Bíblia fala não por força, não por violência mas pelo meu Espírito. E Jesus também disse em São João capítulo 11 Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele possui o segredo da vida após a morte. Por isso o profeta pregou essa importante mensagem titulada Ao Nascer do Sol. Primeiro ele mostra que toda a vida botânica só pode existir pelo sol, que também é a palavra falada o sol natural. Da mesma forma, a semente eleita também só pode ser manifestada pelo sol. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitado. Então ele aparece aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do filho do homem. Veja, para cumprir a profecia. Ele veio para vivificar a igreja que estava morta em delitos e pecados. Isto é, morta no meio do sistema denominacional. Porque esse sistema foi chamado pelo profeta de morte. Ou seja, o cavalo amarelo. E o cavaleiro que cavalga esse cavalo é chamado de morte, morte espiritual. Então Jesus Cristo, em São João capítulo 11, verso 25, ele disse Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele pergunta, crês tu isto? Então nós sabemos que nós estamos nesse novo Efésios, aqui no tempo do fim. O livro de Efésios, veja, é um livro de redenção. É um livro que foi totalmente escrito para explicar o plano da redenção aqui no tempo do fim. É um livro profético, por isso disse o profeta. E veja, o livro de Efésios nos leva a um dia de graça. Nos leva a redenção completa. Veja, essa redenção que começa na cruz. Quando você se arrepende e você confessa seus pecados, veja, e você alcança o perdão mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo você nasce de novo e cresce até receber o batismo com o Espírito Santo. Veja, e o Espírito vai nos edificando na estatura de um varão perfeito. Depois ele nos coloca dentro da família de Deus. Veja, dentro do corpo de Cristo, o aprisco de nosso Senhor Jesus, até chegar, veja, a plena adoção, que será a transformação dos nossos corpos de acordo com a profecia. Então, no livro de Efésios, capítulo 2, nós temos o versículo 1 que diz assim, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nessa mensagem, ao nascer do sol, falando desse poder vivificador, veja, o Espírito vivificando as nossas almas para a promessa do dia, vivificando os nossos olhos espirituais para olhar para cima. Ele disse, olhai para cima porque a vossa redenção se aproxima. E Paulo também completa, pensai nas coisas que são lá de cima. Então, há uma igreja agora sendo despertada pelo mover do Espírito Santo. Veja, nesse mover, o que foi chamado pelo profeta de o mole movido. Veja, esse mole movido foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento de acordo com a festa das primícias. E aqui no tempo do fim, através da igreja. Veja, tudo que Deus foi derramou em Cristo e tudo que Cristo foi derramou na igreja. Então, através da igreja, houve de novo o primeiro grão maduro, o primeiro molho maduro. E foi movido sobre as sementes eleitas, como ele foi no Pentecostes, também tem sido aqui no tempo do fim. Esse molho movido, ele era movido no primeiro dia da semana. Veja, então agora, depois dos sete dias, depois das sete eras, houve o novo mover do Espírito Santo. Nos dias da vinda do Filho do Homem, Deus mesmo agora, através do ministério de Malaquias 4, se movendo sobre a igreja. E à medida que ele foi se movendo, ele foi vivificando a igreja, trazendo ela para fora, do sistema organizado, de todo esse engano religioso e movendo-a e trazendo ela para a palavra. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Porque, veja, nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, a cabeça tem se movido para trazer a vida para dentro do corpo. Veja, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Tudo que nós recebemos é por causa de Cristo. E veja, e Cristo é o Espírito Santo. Então, ele está trazendo vida ao seu corpo, em ordem para trazer a igreja em condições de ser transformada. Veja, para o arrebatamento. Essa é a visão, essa é a profecia. Essas são as obras maiores que serão realizadas nesse tempo do fim. Por isso haveria uma era efesiana. Isso é um paradoxo, mas é real. É um paradoxo, porém isso está acontecendo agora mesmo. Então, o profeta do parágrafo 32, falando desse poder vivificador, que veio para vivificar a semente eleita, vivificar os crentes que estavam sobre a terra, esperando esse mover do Espírito Santo. Veja, quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem. Veja, que haveria vida sobre a terra. Vida mortal. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída do sol, falando da ressurreição de Jesus. Uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol. Porém, sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente prometida por Deus, a qual, por conhecimento prévio, ele havia visto que estaria sobre a terra. Então disse Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Porquanto eu vivo, vós também vivereis. Então, naquela manhã de ressurreição, quando Jesus levantou da sepultura, sendo ele a cabeça, ele moveu todo o corpo do Velho Testamento. Por isso ele disse, Eu vivo, vós também vivereis. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, ali estava ele, o nosso parente redentor, o nosso Boás. Veja, e quando ele se levantou da sepultura, ele provou que ele tinha o segredo da vida depois da morte. Ele provou que ele era a ressurreição. Então, automaticamente, todo membro do corpo de Cristo se levantou juntamente com ele. Veja, assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio, sem que o sol a trouxesse à vida, de igual maneira. Hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do filho para trazê-los à vida eterna. E esses seus escolhidos que ele conheceu desde a fundação do mundo, logo, naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra se encontravam nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. Veja, e no céu havia um livro de memória ou de registro. Veja, seus atributos estavam nele, sabendo que, por quanto este filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. ele sabia que assim seria, que saída do sol mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela primeira vez. Veja, esse é o grande selo, o grande selo da Páscoa, por quanto eu vivo, vós também vivereis. Eu sou a ressurreição e a vida. Então veja, parágrafo 35, quando nós recebemos a mensagem, rompemos esse selo ou a estampilha, veja, referindo-se, ele estava se referindo a uma carta que vem pelo correio selada. Então, a pessoa recebia aquela carta selada, ela rompia o selo, abria o envelope, e lá dentro havia uma mensagem. Veja, por quanto este selo, tem a mensagem assegurada dentro. Porém, agora, o verdadeiro selo da Páscoa, tem sido rompido nessa saída do sol, e o segredo da vida, depois da morte, tem sido revelado. Isso é algo muito profundo. Muito, muito profundo. Então veja, aqui nesse tempo do fim, a cabeça tem se manifestado. Misteriosamente, a semente eleita, que estava dentro do sistema organizado, foi puxada para fora, e vivificada, pelo poder, do Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus lá atrás, e agora está ressuscitando, este corpo de crentes, que estava dormindo, entre os mortos, dormindo, dentro da sepultura denominacional. Veja, antes desse tempo, não o sabíamos. O mundo andava a palpa delas, em trevas, com as suspeitas e conjecturas, feitas pelo homem. O homem adorava os ídolos, adorava o sol, e toda a classe de deuses, e toda essa classe de pessoas, que faziam suas afirmações, entraram ao sepulcro, e ali permaneceram. Porém, o verdadeiro selo, havia sido rompido. E um, o qual viveu da mesma maneira, que nós vivemos, e morreu tal como nós, morremos. Se levantou dentro dos mortos, veja, que manhã tão maravilhosa, nunca houve, igual em toda a história do mundo, o segredo, de que ele era, a ressurreição e a vida, se deu a conhecer. Não há ressurreição, sem que a cabeça se levantasse da sepultura. Não há ressurreição, veja, se Cristo não estivesse manifestado. Logo, ele disse, quando apareceu naquela manhã, porque eu vivo, vós também vivereis. Ele não foi o único beneficiário da ressurreição, mas todas aquelas sementes, que estavam esperando, na grande providência de Deus, elas também foram beneficiárias, dessa ressurreição, a vida, porquanto ele disse, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Que tremenda declaração. se isso foi assim, lá atrás, quando ele ressuscitou, há dois mil anos atrás, isso está acontecendo hoje. A verdadeira igreja, está sendo vivificada, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, depois que passaram as eras negras, depois que passaram as eras denominacionais, depois que terminou a era da Odisseia, quando o tempo acabou, aqui, no primeiro dia da semana, veja, aonde o mole está sendo movido, aonde o Espírito está tomando essa mensagem, e movendo-a sobre o povo, para vivificar a semente eleita. Veja, porquanto eu vivo, vós também vivereis. Veja, essa é a grande bênção, de estar em Cristo, de estar ligado à cabeça, a grande bênção de estar conectada, a essas profecias, a essas promessas. Veja, o poder vivificador, tem vindo sobre nós, para nos vivificar, para a mensagem do dia. Veja, tornando homens em cavalheiros, mulheres em damas. Veja, vivificando as nossas almas, em ordem, despertando-nos, para as verdades desse dia. Ó crente, levante a tua cabeça, pois a nossa redenção, já tem aparecido em 63, e agora ele está fazendo, as obras, as últimas, os últimos movimentos, sobre a terra, para trazer a igreja, em condição de arrebatamento. Veja, essa foi a abertura desse selo, porquanto ele foi levantado, então todo aquele, que esteja em Cristo, será também levantado com ele, nesta gloriosa saída do sol. Deus havia provado, e vindicado sua palavra. Todas as trevas, e dúvidas que haviam entrado na mente das pessoas, foram lançadas fora, pois aqui estava aquele que havia de viver, ou aquele que havia vivido, comido, bebido, e que havia sido companheiro, havia tido companheirismo com os homens, e que além do mais, havia dito, tenho poder. Veja, tenho poder, para dar a minha vida, e tenho poder para reavê-la. Agora, ele não só fez esta declaração, ele provou também, que era verdade. Oh, que coisa tão gloriosa, estou seguro nesta manhã, de que mesmo nós, os que cremos nisso, veja, não podemos compreender, que coisa tão grande, em verdade, foi esta, porquanto ele já tem ressuscitado, dentre os mortos. Nós também temos ressuscitado já, dentre os mortos, porquanto estávamos nele, em Cristo. Há uma igreja que se levantou, da sepultura religiosa, há uma igreja, para a qual o mundo já está morto, há uma igreja, que está despertada, pelos misteriosos sete trovões, a descida do anjo forte, há uma igreja, que está agora, vestida do sol, veja, há uma igreja, que é chamada de, esposa em Apocalipse 19, a sua esposa, já se aprontou, e foi lhe dado, que se vestisse de linho branco, que são as justiças dos santos. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus Cristo, amém.